É uma possibilidade. Nós agora temos que, como eu disse, foi exaurido a parte de encontrar o executor e a partir desse momento nós vamos trabalhar para identificar se foi organização criminosa, se é contrabando de cigarro, se foi agiotagem, tudo é uma possibilidade que vai ser esclarecida aí ao longo dessa segunda fase. A segunda vítima, doutor, o que ele fala? Se mora se arrependido, foi um acidente, foi um placarinho? Não, a segunda vítima. A segunda vítima ele informa que ele não objetivou acertar essa segunda vítima, mas ele tem um conhecimento de arma, ele explicou o tipo de arma que foi entregue a ele, ele tinha conhecimento que era uma 9mm, como eu falei, uma pessoa que faz um disparo de uma arma que tem um calibre com muita velocidade, não é um calibre impactante, mas sim transfixante, então ela já sabe que se ela efetuar o disparo na nuca de alguém, num lugar com grande aglomeração de pessoas, esse disparo certamente vai transfixar e acertar um terceiro que não tem nada a ver com ele. Então ele assumiu o risco. Exatamente. Doutor. Ao usar uma 9mm, dentro de um shopping lotado, ele com certeza sabe que poderia acertar mais pessoas. E essa arma, ele... Então, a arma, segundo ele, ele informa que quem contratou ele entregou a arma e assim que acabou de ocorrer o homicídio, essa pessoa recolheu a arma e pagou o valor que ele foi contratado. E o contratante seria de Mato Grosso ou de Fora do Estado? Então, é exatamente o que a gente vai trabalhar aí nessa segunda fase. Como que esse contratante chegou até ele? Segundo ele, ele é conhecido dele lá da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Como que funcionou essa cooptação? Ele é de Uberlândia, aí contrataram ele lá, ele veio pra cá só pra executar o crime e voltou pra lá? Não, ele é isso. Ele é de Uberlândia, ele nunca tinha estado em Cuiabá, ele veio aqui somente pra praticar esse ato, ele não chegou nem a dormir na cidade de Cuiabá. Ele executou e voltou. Sabe como ele voltou, como que foi nessa volta? Ele deixou de Uberlândia aqui, né? É, ele voltou de ônibus. Então, ele teve apoio do mandante aqui? Teve, teve, com certeza. Como é um crime de mando, ele teve apoio à prática. Igual eu falei, nesse momento é tudo que a gente precisa descobrir. Tem nome, né?